Que, 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 que a menina do xerapeira aqui Dá que nada e se der é pouca coisa Dá que nada e se der é pouca coisa Então chega por causa que a pirraia é louca Chega por causa que a pirraia é louca Final de semana, nada para nada Liguei pros amiguinha, vamo dar uma desandada Se arruma direitinha, close de princesinha Tô barato de nada e vou fechar com as coleguinha Tero nem ideia, a pirraia tá virada Onde já tá formado, já tão todas coligada Se não for pra lotar, não saio nem de casa E se rolar B.O. sabe que não dá em nada Dá e nada e se der é pouca coisa Dá e nada e se der é pouca coisa Então chega por causa que a pirraia é louca Chega por causa que a pirraia é louca Dá e nada e se der é pouca coisa Dá e nada e se der é pouca coisa Então chega por causa que a pirraia é louca Chega por causa que a pirraia é louca Final de semana, nada para nada Liguei pros amiguinha, vamo dar uma desandada Se arruma direitinha, close de princesinha Tô barato de nada e vou fechar com as coleguinha Tero nem ideia, a pirraia tá virada Onde já tá formado, já tão todas coligada Se não for pra lotar, não saio nem de casa E se rolar B.O. sabe que não dá em nada Dá e nada e se der é pouca coisa Dá e nada e se der é pouca coisa Então chega por causa que a pirraia é louca Chega por causa que a pirraia é louca Dá e nada e se der é pouca coisa Dá e nada e se der é pouca coisa Então chega por causa que a pirraia é louca Chega por causa que a pirraia é louca Bye-bye!